O Faro Folie, com localização no Parque Ribeirinho, na capital do Algarve em Faro, na zona por detrás da linha de caminho de ferro e estação da CP, mesmo junto à Ria Formosa, é uma nova sala de concertos, música e eventos vários, num espaço vocacionável e bem preparado para espetáculos ao vivo, onde se pode beber um bom copo, jantar, entre outras possibilidades. Os proprietários de origem francesa, eu francês, ela português, mas imigrante naquele país, trouxeram para faro um novo conceito de sala de espetáculos, se quer afirmar pela qualidade e pelo cartaz que proporciona aos seus clientes, para além dos habituais comes e bebes nestas salas. Depois da inauguração formal do Faro Folie, no passado dia 3 de novembro, acompanhamos a banda Let's Go Out, que marcou a presença ao vivo nesta nova casa de espetáculos da capital Algarve, Faro Folie, na sexta-feira, dia 10. Quem são afinal os Let's Go Out? Banda Algarve, com jovens músicos da região, sedelhados na capital do Algarve. Os Let's Go Out são uma banda de covers criada em 2012 e formada por jovens, Inês Graça, voz e guitarra, André Lopes, bateria e vozes, Igor Martins, baixo e vozes, Paulo Sousa, na guitarra e vozes e Mário Branco, no teclado. Com alguns anos de experiência, tanto em covers como em projetos originais, os cinco músicos têm vindo a explorar diversos estilos de música nos mais variados locais de apresentação e com um currículo já vasto. Com o objetivo de animar as noites de norte a sul do país e um pouco por toda a Península Ibérica, o projeto desenhou um reportório com músicas desde os anos 70 à atualidade. Trata-se um reportório sem preconceitos de estilo, com o objetivo de fazer dançar quem está a ouvir e agradar da melhor forma possível todo o público em geral. Na tentativa de realizar diferentes tipos de espetáculo e criar diferentes tipos de ambiente, tal como a animação de festas, bares, casamentos, batizados, hotéis, festas privadas, entidades organizativas como as câmaras municipais, ou seja, na prática, todo o tipo de eventos. Desde que avisados atipadamente, os Let's Go Out, também se disponizam para concertos temáticos, desde bandas a estilos musicais específicos. Estes jovens algarvios merecem a nossa atenção e daí os termos acompanhado na abertura de mais um espaço de diversão na capital do Algarve desta feita, Faro Folim. Estes jovens algarve desta feita, Faro Folim.